Toda manhã, o seu trabalho novo, Toda Manhã, ele é dividido em atos, né? Conta como é que é essa história aí. Eu comecei a falar disso porque o álbum bebe dessa fonte do teatro, né? Tipo, os atos, essa linguagem dos atos, a peça que tem primeiro ato, segundo ato e tal. Isso que eu saiba, posso estar sendo ignorante, mas até onde eu sei vem do universo do teatro, assim, os atos, né? Essa divisão. E aí, como é um álbum muito interpretativo meu, onde eu tô trabalhando muito como produtor na maior parte do disco, assim, eu, tipo, produzi as coisas, eu mesmo, em casa e tal, toquei a maior parte das coisas. Regravamos muitas coisas com a minha banda, com outros músicos também. Tem outros produtores do álbum, tem muita gente trabalhando nesse álbum, muito. Outros compositores, mas assim, eu tô muito presente na maior… Mas eu acho legal quando você participa. Tô presente em tudo, na verdade, mas eu fiz mesmo com as minhas próprias mãos, grande parte. Mas é legal quando você faz isso, produz, canta, faz bastante coisa, porque você imprime mesmo a sua personalidade, né? O que você gostaria de colocar, né? Esses detalhes, né? Uma coisa é quando uma pessoa faz o roteiro, outra coisa é quando você mesmo escreve, né? Sim, sim, é isso, é poder contar a minha própria história. E aí, esse álbum tá sendo isso, por conta disso, dessa minha liberdade como produtor também, eu fazendo muito das coisas, estando presente muito em tudo, me levou pra esse lugar de conseguir trazer, tipo, tudo que é referência minha, tudo que eu quero, sem muito filtro, assim. Não teve ninguém me filtrando muito. Eu fui o diretor musical, de fato, do álbum, assim. Tipo, desde sempre, assim. São...